Música Um grave acidente aconteceu na manhã deste domingo na avenida Aracaí, perto da Brasital, em São Roque. O carro, conduzido por Patrícia Alves Leite, de 25 anos, acabou capotando e uma pessoa morreu. No carro estavam Érica Aguimarães, também de 25 anos, Renata da Silva Pero, de 25 anos, e Helene Carolina Furtado, também de 25 anos. Helene não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo na Santa Casa local. Veja agora a nossa reportagem. Como é que foi o acidente? Eu vi no dia, na hora do acidente, que eu vi um tombo, eu pensei que era a casa que estava caindo. Aí minha filha perguntou, mãe, a sua caiu da escada? Eu disse, não. Ela disse, parece que foi um acidente, foi carro. Aí nós chegamos na janela, aí viu a fumaça, aí meu filho saiu, correu, pegou uma coda, amarrou no carro, e foi chegando as pessoas, telefonou para o bombeiro, aí chegaram e tiraram três moças. Uma estava já falecida. Tá ok, obrigado. Tem aqui mais alguns vizinhos? Eu estava fazendo café com meu irmão, acordei com barulho. Aí eu levantei da cama, assim, um estralo, um barulho bem, assim. Aí no que eu acordei, eu vi que tinha um carro parado ali na frente, e meu irmão falou, nem, eu achei que aconteceu alguma coisa no morrão de novo, né? Aí, pelo que eu dei uma olhada, subi ali na parte da varanda de casa, vi que tinha alguma movimentação aqui, né? Aí no que eu vi foi, chegou a ambulância, duas ambulâncias, né? Aí depois tinha um outro carro, conforme ele falou, né? Que tinha um carro que estava ali, depois voltou, deu a ré. Aí depois eu fui vendo que tiraram um corpo, provavelmente da motorista, estenderam aqui. Aí depois recolheram dois corpos, levaram, depois a ambulância voltou. Aí depois recolheu a última. Aí depois ficaram averiguando, chegou o carro da polícia, né? Ficou averiguando aqui as... Aí depois chegou o carro do... Ou provavelmente chegou o carro pra rebocar o carro, mas não conseguiu. E até agora eles ficaram, né, aqui averiguando, né? Foi às seis e meia da manhã? Foi por volta das seis horas. Seis horas. Seis e meia foi o horário que eu verifiquei, assim, que já estava muita movimentação. Mas foi por volta das seis horas, mais ou menos, e que aconteceu o barulho. Tá ok, obrigado, né? De nada. Mais uma pessoa que também ouviu o barulho? Como é que foi? É, eram às quinze para as seis da manhã. É? Eu escutei aquele barulho fora, peguei, abri a janela. Aí eu vi um carro que desceu e retornou, parou, né? Aí já logo em seguida eu já escutei o barulho do bombeiro. Aí eu saí e vim ver. Vim ver, aí eles estavam retirando as moças. O acidente foi nessa região aqui, próximo à Brasital. Ela acabou passando por esse poste, aí se observa a polícia, né? Acompanhando também. E voou, o carro voou, veio parar desse lado. Olha a situação do carro. Acidente horrível. Informação que nós temos que são quatro jovens, quatro mulheres. Uma faleceu no local. O acidente aconteceu exatamente nessa região. Você pode observar aqui marcas no chão. O carro acabou entrando aqui, invadindo a calçada, a pista de caminhada, né? E segundo as informações que nós tivemos, a condutora se perdeu, que teria passado em sua frente um animal silvestre. Um animal silvestre ou um outro animal. Informação que nós tivemos. Nessa região costuma passar muitos bichos, muitos animais silvestres que seguem em direção à Brasital. Aí você observa a polícia parada logo mais à frente e o carro foi cair nessa região. Aí você acompanhou imagens desse terrível acidente que aconteceu na manhã deste domingo, perto da Brasital, em São Roque. Infelizmente, a jovem Helene Carolina não resistiu aos ferimentos e faleceu. Segundo o Corpo de Bombeiros, as jovens Patrícia Alves Leite, Érica Guimarães e Renata da Silva tiveram ferimentos leves. Foram socorridas e passam bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho